Olá, apresados amigos, olá, estimadas amigas, queridos companheiros e companheiras, todos vocês que acompanham aqui conosco a Rede da Resistência, hoje nós vamos ter um encontro muito especial, um encontro muito especial aqui com o nosso querido chanceler, ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, né? E é uma alegria pra nós, é um orgulho pra nós poder ter essa oportunidade de contato com ele, né? E dentro de alguns minutos, né? Ele já vai estar conosco aqui, nós já conversamos aqui com a assessoria dele, já estamos aqui com a sala aberta, já estamos ligados diretos aqui com o Caracas e quero pedir que antes dele chegar, vocês possam aí compartilhar, curtir, nos ajudar a divulgar, né? Esse nosso encontro, com certeza que você não vai ver na Rede Globo, né? Você não vai ver na Record, você não vai ver na Bandeirante, esse é um encontro exclusivo aqui do canal da resistência, né? Da rede da resistência. Nós estamos ao vivo aí, várias páginas, também estamos ao vivo na página do PT do Rio Grande do Sul, na página do PT de Santa Maria, além das minhas páginas, nosso Twitter, nosso YouTube, a gente quer fazer aqui, né? Um grande encontro com o ministro Jorge Jorge Arreaz, pra fazer um agradecimento, a, ao governo da Venezuela, poder atualizar com ele também algumas informações sobre essa ação de solidariedade, sobre o momento que a Venezuela tá, tá vivendo, né? Enquanto a gente aguarda, gente, a chegada do ministro Jorge Arreaz, eu vou pedir pra, pro nosso pessoal aqui da assessoria colocar pra vocês um documentário, um documentário exclusivo, que trata do dia da resistência, da tentativa de tomada da embaixada da Venezuela pelos golpistas, e talvez muitos de vocês não conheçam ainda esse documentário, então, enquanto o pessoal tá aguardando aqui, enquanto o ministro vai chegando, eu vou pedir pra rodar aí o documentário, gente, vamos rodar o documentário, né? Pra que vocês possam conhecer e relembrar um pouquinho daquele dia tão importante pra democracia, pra soberania, né? Pode rodar aí, por favor. Viva a Venezuela! Viva o povo! Viva a Revolução Bolivariana! Venezuela foi o único país, em América Latina, onde o neoliberalismo começou a receber as descargas do povo! Foi o único país, onde o povo saiu a defender sua vida e sua dignidade! O único país, onde há um projeto alternativo em marcha! Chávez não se acabará, porque Chávez já não sou eu, Chávez está nas calles e se fez o povo e se fez o essência nacional, mais que sentimento, corpo nacional, alma nacional e arma nacional para seguir dando a batalla por Venezuela. Por um pouco eu estaria aqui, asumindo a minha responsabilidade, com coragem, com o coragem que nos ensinou o gigante de acero, Hugo Chávez, dizendo que temos perdido, tem que entregar, a luta continua, vamos a la calle! Pueblo de Venezuela, dizer que aqui é uma ditadura, onde temos um país de liberdade, de pensamento, de acção, um país que elige com o voto permanente, assim que ao mundo lhe digo, respeito, respeito, respeito. O dia de hoje é uma turba de de pessoas, de amigas, de paisadas, de nosso governo, entraram arbitrariamente dentro das nossas instalações. É uma situação completamente indignante, porque eles não tiveram nenhuma autorização para entrar na embaixada. Boa tarde, senhor Jorge Reaza, boa tarde, querido chanceler. Enquanto eu estava acordando o senhor, coloquei aqui um pouquinho do nosso documentário, e por no final da transmissão vou botar depois o documentário de novo para o pessoal poder acompanhar. É um dia muito importante aqui da nossa solidariedade, e a gente sempre que pode. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer o senhor por ter atendido o nosso convite. Esse é um momento muito importante, é um momento da gente exaltar a postura do governo venezuelano, e nada melhor do que o senhor, que é o nosso ministro das relações exteriores, para falar um pouquinho conosco sobre esse momento. E antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento, fazer uma homenagem à Venezuela. Eu quero fazer uma homenagem ao senhor, aí, a todo o povo venezuelano, nesse momento aqui, antes da gente começar esse nosso bate-papo todo. Pode mudar aí. Muito obrigado por o convite, por a invitação, Paulo. Só um minutinho, só um minutinho da nossa homenagem aqui pro senhor. A ver se vai dar certo, porque a vossa tem aqui. Venezuela, 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 bandera venezolana. Venezuela, 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 bandera venezolana. Ay, Venezuela, Venezuela, tierra grande, Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón, inmenso tu pabellón, suelo revolucionario, suelo revolucionario, combatiente e vencedor. Venezuela, 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 venezolana. Ay, Venezuela, somos pueblo de igualdad, somos pueblo de igualdad, respeto y soberanía, respeto y soberanía, respeto y soberanía, el futuro venezolana. Ay, Venezuela, venezolana. Ay, Venezuela, una juventud de lucha, una juventud de lucha, de cambio y renovación, de cambio y renovación, de cambio y renovación, hasta la victoria siempre, por Venezuela y nuestra revolución. Venezuelana. Ay, Venezuela, venezuela viva, Venezuela unida, venezuela unida, tierra de paz y de amor, tierra de paz y de amor, para luchar y vencer, para luchar y vencer, para luchar y vencer, la sanción fuerte de la unión. o o o o o o o o É isso aí, meu querido Cristian Serena Conheci essa música aqui do meu querido amigo Alberto Castellari com o Fred Merigotti foi eles que apresentaram essa música e sempre que a gente pode a gente coloca aqui para fazer uma homenagem ao povo venezuelano mas a palavra está com o senhor muito obrigado por atender o nosso convite nós queremos aqui lhe ouvir tem muita gente ligada aqui conosco para poder lhe ouvir Muito obrigado Paulo muito honrado desta invitação, este convite porque efetivamente, nas últimas horas o povo brasileiro e o mundo a visto o que somos o que em realidade somos os venezuelanos, as venezuelanas os bolivarianos, as bolivarianas os filhos de Bolívar, os filhos de Chávez somos solidariedade e não podíamos nós saber que em Manaus cerca de Venezuela havia uma situação grave de falta de oxígeno e contando nós com o oxígeno não cooperar, não ajudar é o presidente Maduro desde o primeiro momento quando se enterou da notícia eu informe porque nos chegou por o viernes passado nos chegou por os medios de comunicación a crise de oxígeno falta de oxígeno em Manaus eu informei imediatamente ao presidente e ele nos dijo vamos a ajudar é uma verdadeira ajuda humanitaria não é aquela ajuda humanitaria falsa do 23 de fevereiro do ano 2019 que desde de Colombia e Brasil trataram de esforçar em Venezuela não isto é desde o coração sem interesse político sem posição ideológica sem interesse humana humanitária que se possa salvar a maior quantidade de vidas que as famílias de Manaus do estado de Amazonas tenham um pouco de tranquilidade saber que há oxígeno em os hospitais e se pudéssemos se Venezuela não estivesse restringida por o bloqueio por as sanciones se tivéssemos a flexibilidade que tivemos antes do bloqueio ajudaríamos com muito mais com insumos médicos com tratamentos com tudo o que pudéssemos ajudar ao nordeste de Brasil que é uma unidade com o sul de Venezuela assim que contem com nós Paulo não há nada que agradecer é nosso dever nossa obrigação poder ajudar nossos irmãos e irmãs hoje é Venezuela que ajuda a Brasil amanhã será Brasil com outro governo que ajudará a Venezuela quando Venezuela o necessite sabemos que será assim a solidariedade assim que muito honrado mais bem de poder ajudar ao povo brasileiro e que tenha tenido tanta importância um gesto que deveria ser ordinário normal entre nossos países o que nos ajudemos mutuamente mas como as relações se han tensado tanto graças ao presidente Bolsonaro se vê como um gesto extraordinário ojalá que podamos lograr supongo que será com o próximo governo do Brasil uma relação que nos permita fazer que isto seja ordinário que podamos avançar em uma integração de uma união real solidária e humana querido companheiro muito obrigado por por o convite me diga uma coisa apresado chanceler houve em algum momento houve algum contato do governo brasileiro porque naquela noite quando a Venezuela tomou iniciativa de procurar o governo do Amazonas de procurar o contato com o Brasil não houve nenhuma iniciativa por parte do Brasil de procurar a Venezuela para algum pedido de ajuda numa iniciativa que partiu do próprio governo da Venezuela sim quando vimos a informação nas redes sociais nos medos da gravidade da crise imediatamente decidimos comunicarnos com o governador do estado do Amazonas Wilson Lima eu não o conhecia nunca havia falado com ele antes sabia de sua posição política mas não é importante isso em momentos como este o lógico seria que eu chamar ao canciller de Brasil e que a Cancillería de Brasil nos colocasse com o gobernador Wilson Lima mas como não não temos contato com as instituições federais do Brasil pois conseguimos graças a que temos uma consul em Manaus um equipo consular em Manaus conseguimos contactarmos diretamente com o governador Wilson Lima e a partir de ali começou todo este intercâmbio e este processo é interessante né chanceler que pela decisão do governo brasileiro essas pessoas que compõem a incontrolação do Venezuela não estariam mais no Brasil quer dizer se nós não tivéssemos conseguindo uma decisão judicial para que o corpo diplomático venezuelano tivesse permanecido no Brasil essas pessoas que fizeram as tratativas com o governador sequer poderiam estar dentro do Brasil sim é verdade nosso consul em Boa Vista estive na fronteira na linha acompanhou os caminhões com oxígeno até Manaus em Manaus estava nosso consul de Manaus e graças à comunicação de eles e de nós e de Alberto Castelar que é embajador nominalmente formalmente de Venezuela ante Brasil pudimos comunicar-nos com as instituições de Brasil com a polícia do estado de Manaus para que para que le pusieran segurança aos caminhões e graças a Deus que não se ha executado essa medida absurda e irracional de que nosso corpo consular não permaneça em Brasil pudimos resolver esta situação bastante rápido graças a nosso equipo consular muito bem me diga uma coisa chanceler o governador do Amazonas são muito importantes ele disse olha eu recebi muitas manifestações muita gente sensibilizada tem muita gente comovida mas de concreto só quem me ajudou quem ofereceu ajuda concreta foi a Venezuela desde o primeiro momento quando foi feito o contato com o governador imediatamente ele recebeu de forma bastante agradecida esse gesto diferente do governo federal mesmo sendo de um partido que não é um partido alinhado com o nosso pensamento o governador do Amazonas recebeu imediatamente a ajuda humanitária como um gesto importante de solidariedade que facilitou todo o contato é isso que você vê sim não efetivamente desde a primeira chamada telefônica de noite do viernes o governador Wilson Lima agradeceu incluso me disse envia meu agradecimento ao presidente Nicolás Maduro por o envio de esta ajuda do oxígeno e não tinha sentido Paulo que houvesse nesse momento diferenças ideológicas há uma necessidade real humana o governador está ali na cidade de Manaus ele vê as pessoas que sofrem que morrem as famílias que choram e ele não podia colocar a ideologia por cima do coração como nós não podíamos colocar as diferenças com o governo federal ou com o governo de qualquer estado do Brasil por cima do coração e da humanidade eu acho que eu vou perguntar a Venezuela tem condições de ajudar mais oxígeno além dessa carga de oxígeno que já chegou até o Brasil sim já temos feito alguns contactos tanto com a gobernação de Manaus como também com as centrales sindicales com a CUT e com outras centrales que ayer se comunicaram com nós eles querem também poder facilitar isto que o incluso eles estão dispostos a enviar a Venezuela ao estado de Bolívar partes de os caminhos de os equipos sabem que com o bloqueio nós podemos importar ou se o importamos é muito costoso porque tem que fazer com terceira parte é a dizer que buscarse uma maneira muito mais cara de fazer então eles querem por exemplo enviar partes e peças de Brasil a a corporação venezolana de Guiana a empresa Sidor que é a empresa que está generando oxigênio e enviando oxigênio para que os caminhos estén em bom estado para que os equipos de generação de oxigênio estén em bom estado e vamos fazendo uma compensação e também da central da CUT nos dizia que eles podem pagar um preço módico para o logístico o combustível o custo se tem que alquilar o caminhão etc e que isto fluia mais rápido o importante é que chegue a maior quantidade de oxigênio de Venezuela ou de onde seja a Manaus o antes possível muito bem eu estou conversando aqui gente com o nosso chanceler Jorge Reaza as relações exteriores da Venezuela que gentilmente atendeu o nosso convite vamos colocar a hashtag aí gente obrigado Venezuela obrigado Venezuela eu quero aqui registrar todo o empenho do corpo diplomático da Venezuela o embaixador Roberto Castelar que é o embaixador que está lá em Caracas o meu amigo Fred Meregotti que tem sido incansável a Irene entrou em contato comigo a senhora Irene na noite que essas tratativas iniciaram ontem teve um ato muito bonito aqui na embaixada de solidariedade de agradecimento com a participação dos movimentos sociais até foi coordenado aqui pelo pelo PT aqui do DF que o nosso presidente Jacir Afonso foi uma iniciativa da nossa companheira Flávia Rodrigues então tem muita gente aqui ligado nessa solidariedade que tem esse reconhecimento eu nunca tinha visto ontem à noite havia uma expectativa enorme enorme expectativa das pessoas com a chegada dos caminhões era todo mundo esperando o caminhão chegar porque a vacina e depois a gente pode falar sobre toda a dificuldade que o governo Bolsonaro está criando ela traz esperança mas o oxigênio nesse momento ele era a vida era a vida e ontem morreram pessoas na cidade de Coari no interior do Amazonas sete pessoas e no Pará morreram mais oito pessoas numa cidade tudo por falta de oxigênio as pessoas morreram sufocadas então o oxigênio nesse momento ele é vida e o reconhecimento da população brasileira a esse gesto da Venezuela é um reconhecimento muito grande depois de todas as hostilidades gratuitas do governo Bolsonaro com relação à Venezuela das provocações eu diria das tentativas de expulsar a representação diplomática como eles apoiaram a tentativa da invasão a resposta da Venezuela foi fornecer o oxigênio e um ditado aqui no Brasil que diz assim na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos na hora da dificuldade que a gente sabe quem é quem e aí a Venezuela mostrou pro povo brasileiro quem é que é nosso amigo na hora que a gente precisa mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho ministro até aproveitar o grande público que está acompanhando aqui sobre a questão do bloqueio o senhor falou agora há pouco que o bloqueio dificulta muitas vezes até mesmo a manutenção as peças de reposição dos caminhões é importante as pessoas entenderem aqui no Brasil como é que funciona esse bloqueio como é que o bloqueio atinge o dia a dia da vida das pessoas e qual é a consequência que isso tem na própria crise de gestão que muitas vezes o governo tem para garantir o abastecimento mínimo de alimentação de remédios e assim por dentro da Venezuela ministro sim Paulo efetivamente antes uma coisa uma periodista me perguntava se o gesto da ajuda como oxígeno a Brasil era para obtener reconhecimento político para que o governo de Bolsonaro cambie de posição com Venezuela para que dejen de reconhecer a eu não sei quem como presidente de Venezuela não temos nenhuma esperança que o governo de Bolsonaro cambie de posição se querem cambiar bem-vindo mas nós não estamos procurando isso nem nos interessa nos interessa o bem-estar e a saúde e a vida como tu dicas é a vida dos brasileiros e das brasileiras especificamente no estado do Amazonas neste momento de crise o que tu nos perguntavas o bloqueio fíjate Venezuela não pode utilizar a banca internacional para fazer transações não podemos utilizar o sistema SWIFT que é o reconhecido para poder importar e pagar para poder exportar e que nos paguem não podemos utilizá-lo os americanos são eles que controlam esse sistema no cenário internacional se a Venezuela quiser exportar petróleo para um país que não é os Estados Unidos mesmo assim eles que controlam a transação controlam todo o sistema financiero e amenazam aos bancos se trabalham com Venezuela com sanciones e como toda a banca tem sua sede sua casa matriz nos Estados Unidos ou nos Londres etc. não se atreven a trabalhar com Venezuela temos 11 mil milhões de dólares bloqueados em cash ou em oro em Europa e Estados Unidos bloqueados desde hace dois anos não podemos mover um dólar de esse dinheiro que é venezuelano as exportações de petróleo que é nosso grande ingresso os buques os barcos são perseguidos são sancionadas as empresas navieras ayer mesmo o governo de Trump em seu último dia sancionou a um grupo de empresas com buques que han exportado que han transportado petróleo venezolano ou que traen componentes químicos nafta para procesar o petróleo venezolano nas refinerias venezolanas os repostos as partes e peças das refinerias venezolanas dos taladros petroleros de qualquer empresa pública não podemos nós importá-las livremente temos tenido que fazer como uma espécie de guerrilla trabalhar com países amigos como Irã como China e traerlo por vías que não se entere nada e muito mais custoso e quando é mais caro Paulo e não podemos receber nosso ingresso nacional devidamente não podemos produzir suficiente petróleo isso é menos dinheiro para a comida para as medicinas para os hospitais para o sistema de transporte para a educación é a dizer as sanciones o bloqueio dos Estados Unidos afecta aos 30 milhões de venezolanos a todos e todas desde o mais rico até o mais pobre e constituem crimes porque se se han morto venezolanos han morto venezolanos e venezolanas porque falta un tratamento médico un medicamento ou porque não tinham gasolina no carro para chegar de um pueblo a uma cidade ao hospital han morto miles de venezolanos nos impacta nos impacta em todos os sentidos os serviços públicos o sistema eléctrico o sistema de distribuição de água o sistema de transporte os equipos as partes e peças o mantenimento não podemos fazer livremente aqui empresas como Philips como Siemens como General Electric o Metro de Caracas todo todo no vienen no vienen no trabajan com venezuela porque le tienen miedo favor terror a las sanciones de Estados Unidos para que a gente possa entender antes de eu falar um pouco sobre sobre algumas outras questões que eu quero ter oportunidade aqui de explorar sua boa vontade a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta uma refinaria de petróleo é uma estrutura sofisticada com equipamentos de última geração boa parte desses equipamentos desses motores são fabricados por essas empresas como o senhor falou General Electric Siemens e tantas outras algumas dessas empresas são alemãs outras são italianas eu recebi uma informação que eu queria checar com o senhor que é a seguinte na medida que eles vendem para os Estados Unidos os Estados Unidos exigem que eles também se comprometam em não poder negociar nada com a Venezuela então a condição para que eles possam continuar negociando com os Estados Unidos é não comercializar com a Venezuela outra questão um navio que vai ir à Venezuela ele fica proibido de trabalhar em determinados portos do mundo pelo fato de ter aportado no porto da Venezuela é mais ou menos assim que funciona de ter não é só um bloqueio é uma perseguição das empresas das empresas dos empresários efetivamente um barco um barco um navio que vem a porto venezolano não pode depois ir a porto dos Estados Unidos no ano passado a um ente do Estado venezolano para que haia menos ingresos menos medicina menos comida menos suministros menos insumos para a produção menos oxígeno eles o celebram o celebram nos Estados Unidos que o povo venezolano sienta dolor porque eles creem que esse dolor que eles estão producendo no povo venezolano vai fazer que esse povo se debilite se rinda e se entregue aos Estados Unidos hoje ministro do ponto de vista da exportação do petróleo que é o principal ativo econômico do país a venezuela consegue exportar o petróleo para vários países do mundo ainda? com muita dificuldade deputado porque primeiro não estamos producendo os niveis de petróleo venezuela vem a produzir quase 3 milhões de barriles diários no ano 2014 2015 depois estábamos em 2 milhões em este momento houve meses do ano passado que foram 100 mil barriles 200 mil barriles 50 mil barriles houve quase um ano que não pudimos exportar nenhuma empresa se atrevia a trabalhar com venezuela temos houve uma engenharia e alguns aliados com algumas empresas que já estavam sancionadas com alguns métodos que não posso revelar públicamente estamos exportando o pouco que producimos o exportamos com poucas capacidades de exportação muito limitadas por as sancionais mas é o que nos toca estar em resistência mas buscar as vías para poder satisfacer as necessidades do povo venezuelano e do ponto de vista do abastecimento então por exemplo a venezuela além de precisar desses equipamentos que dizem respeito à refinaria bom a venezuela sempre foi um país que precisou de um complemento para alimentação para produção de abastecimento de remédios como é que a venezuela consegue hoje sobreviver digamos assim a todo esse bloqueio que dificulta até mesmo a possibilidade do alimento básico para a sobrevivência da população chegar até a venezuela ministro sim deputado a venezuela seu principal ingresso que é o petrolero público e o estado é o gran multiplicador da economia redistribuindo essa riqueza esse ingresso tanto no público como no privado quando afecta a produção petrolero e a produção de hierro de bauxita de outros minerales que tem venezuela se afeta toda a economia em no ano 2016 2017 houve um desabastecimento importante as famílias faziam colas de duas horas até um dia para conseguir um quilo de farinha um quilo de arroz um aceite carne qualquer coisa colas eternas 2016 15 16 luego logramos con nossos aliados ir subsanando e o sector privado venezolano porque os empresários privados venezolanos não estão sancionados ao menos não todos há alguns que estão sancionados então os privados venezolanos podem importar muito mais caro muito mais custoso sem subsídio do Estado venezolano e hoje temos abastecimento mas os preços han subido muito agora como han incluso golpeado nossa moneda o bolívar não podemos nem sequer imprimir os bilhetes o papel moneda não podemos imprimir porque o imprimimos na Europa ou em outras partes do mundo então já se está utilizando o dólar na Venezuela para o comercio e essa dolarização do comercio faz que se elevam os preços para os venezolanos e os salários estão muito por debaixo dessa capacidade para cubrir as necessidades é uma situação difícil mas eu sim reconheço e me quito o sombrero ante o povo venezolano e sua capacidade de resistência e sua capacidade de avançar nas dificuldades querido companheiro ministro uma das questões que hoje tem sido muito especulada pela imprensa é com relação a questão da eleição do novo presidente dos Estados Unidos e se de alguma maneira isso pode alterar o tipo de bloqueio o tipo de relação que os Estados Unidos estabelece com a Venezuela eu já vi uma declaração de um assessor do presidente do novo presidente americano dizendo que eles pretendem continuar reconhecendo o Guaidó é uma coisa totalmente difícil das pessoas até compreenderem porque o Guaidó nem parlamentar ele é mais o Guaidó o autoprogramado presidente ele era autoprogramado presidente de uma câmara legislativa da qual ele não faz mais parte quer dizer uma pessoa que não é nem parlamentar se autoprograma presidente por conta de um cargo que ele não tem mais e o novo presidente dos Estados Unidos já anunciou eu não tenho grandes eu tenho dito para as pessoas chanceleras e talvez nas questões ambientais nas questões climáticas dos direitos ruins a gente possa perceber algumas mudanças muito tênu mas do ponto de vista da política externa na relação que os Estados Unidos estabelece com a América Latina com a América do Sul especialmente com a Venezuela e o Brasil que eles têm interesses comerciais muito grandes eu não tenho expectativas de que ocorram mudanças positivas nessa relação dos nossos países com os Estados Unidos acho que o Brasil vai perder ainda mais prestígio porque o Bolsonaro virou uma espécie de um párea internacional eu acho que foi o único chefe do Estado do mundo a ter defendido a tentativa de golpe do dia 6 mas do ponto de vista das relações dos nossos países eu não não acredito que nós possamos assistir grandes mudanças não sei qual é a opinião do senhor ministro que o imperialismo é um é um não mudança não importa quem está na Casa Blanca eles têm os mesmos interesses os mesmos objetivos a vezes há diferenças entre as tácticas de um grupo de um presidente e de outro mas o objetivo é o mesmo melhorar a relação com venezuela nós queremos melhorar nós sempre estendemos nossas mãos ao diálogo ojalá que podamos dialogar com o novo governo dos Estados Unidos este tema que se reconhecem a um presidente fantasma isso digamos Guaidó é um filho de Trump e bom eles cuesta deixar reconhecer que fracasou uma política de Estados Unidos por completo veamos como eles se comportam mas como eu te digo nós sabemos que querem eles e não temos dúvida que o Deep State o Estado profundo recordemos que Estados Unidos não é um estado de instituições políticas não é um estado popular muito menos é um estado corporativo é um estado de corporações petroleras energéticas informáticas de telecomunicações mineras etc e essas corporações querem o controle político econômico militar de nossa América Latina e do Caribe e particularmente de Venezuela o presidente Lula costuma dizer que na relação com os americanos com relação com os Estados Unidos em primeiro lugar eles pensam no interesse dos Estados Unidos em segundo lugar eles pensam no interesse dos Estados Unidos também em terceiro lugar eles pensam se vai ser bom para os Estados Unidos em quarto lugar eles querem saber qual é a vantagem que os Estados Unidos vão ter então é imaginar que vai ter grandes mudanças eu gostaria de abusar um pouquinho da sua disposição como é que funcionava a exploração do petróleo da Venezuela antes da revolução bolivariana antes da revolução bolivariana praticamente o petróleo se o regalamos Estados Unidos por exemplo quando o comandante Chávez chegou ao poder em 1998 o preço do petróleo era alrededor de 10 dólares bueno a Estados Unidos se o vendíamos em 7 dólares se o vendíamos com descuento e já o preço do petróleo não cubria o custo nós temos uma empresa em Estados Unidos que nos roubou o presidente Trump com o Guaidó a confiscaram a roubar ilegalmente bueno aí mandamos boa parte do nosso petróleo mas também a outras refinerias de Estados Unidos Venezuela era uma colônia uma neocolônia de Estados Unidos se não chega a revolução bolivariana talvez seríamos um Puerto Rico em este momento governado por Estados Unidos territorialmente sem soberania de nenhum tipo e por isso é tão importante eu creio que defender a revolução bolivariana Paulo não o digo com muita humildade mas é defender a os povos do sul do mundo e da Sudamérica e da Latinoamérica fundamentalmente porque assim como Cuba em seu momento Nicaragua Venezuela põe a contenção o freno o muro para que o imperialismo não se aduene de nossa dignidade de nossa soberania de nossa identidade e na medida em que nós podamos resistir se vão levantando outros movimentos outros governos progressistas e estou seguro que no Brasil muito, muito pronto um processo unitario levará a um governo com outra perspectiva com outra visão um governo latino-americanista e um governo que vai querer a solidariedade com os vacinos quando eu estive em Caracas ministro eu enfim toda a propaganda feita com relação a situação da Venezuela eu tive a oportunidade de conversar com muita gente e algumas coisas que eu falo aqui no Brasil as pessoas elas ficam surpresas quando eu relato mesmo na época que havia um desabastecimento grande os mercados tradicionais eles tinham todos os produtos eu digo para as pessoas imagina aqui no Brasil se nós tivéssemos farmácias e mercados onde o preço dos produtos fosse altamente subsidiado na época que eu estava na Venezuela eu peguei 12 produtos no mercado farinha azeite massa não dava um real em 20 não dava um real em 20 e evidentemente que num supermercado comercial imagina se nós tivéssemos no Brasil um mercado que o preço das coisas fosse simbólico e outro que o preço fosse normal também numa farmácia e eu perguntava para as pessoas como é que vocês fazem para pagar aluguel e uma pessoa não entendia o que eu dizia alquilar aluguel ela não entendia porque é muito raro as pessoas que não tem casa própria o serviço de energia elétrica saiu uma reportagem essa semana aqui no Brasil que a energia elétrica da Venezuela é a mais barata do continente é a mais barata do continente o serviço de gás o serviço de água praticamente são todos serviços públicos e mesmo com toda essa crise a saúde pública e a educação pública estão funcionando a todo vapor então as pessoas têm casa as pessoas têm luz as pessoas têm água as pessoas têm gás as pessoas têm saúde pública têm educação pública e o transporte coletivo é barato então há um patamar mínimo de qualidade de vida que evidentemente é um diferencial daquilo que a gente assiste na realidade como aquela que o Brasil está vivendo hoje eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso e falar para nós também como é que está a questão do coronavírus a questão do covid na Venezuela como é que vocês estão se virando aí para poder dar conta dessa questão sim deputado muito importante porque o modelo venezolano que é pro-socialista ainda não estamos em um modelo socialista nos falta muito tempo para isso muitas décadas talvez mas o modelo que o comandante Hugo Chávez que o Partido Socialista que o presidente Maduro que o povo o poder popular foi forjado e que se viu em sua plenitude em ano 2008 9 10 11 um modelo que garantiza a vivenda garantiza a educación pública a saúde pública tem médicos em seu barrio em sua urbanização em seu caserio tem novas universidades gratuitas escolas gratuitas tem alimentação tem vivenda nós temos entregado 3.600.000 vivenda nos últimos anos a 3.600.000 famílias venezolanas é quase a mitad da população venezolana que vive em vivendas novas e esse modelo com uns serviços públicos que funcionam bem e que generam digamos estão ao costo não são caros são muito baratos em alguns casos demasiado baratos gasolina gas electricidade água mas esse modelo é o que atacou com as sanções esse modelo é o que foi bombardeado com uma guerra com as armas do bloqueio da perseguição das sanções para que para que não se estabele o serviço elétrico houve apagões houve problemas para que o transporte público não tenha as partes para reponer as ruas os repostos dos vehículos o metro de Caracas o água os problemas que há tudo isso se viu afetado os preços as vivências se sigam entregando a educación segue estando ali mas estamos tratando de recomponer o modelo a pesar do bloqueio a pesar da sanção temos aprobado hace pouco uma lei anti-bloqueio e com essa lei se garantizam inversões privadas nacionales e internacionales sem que os Estados Unidos podam perseguir porque cuidamos a informação cuidamos a identidade dos empresários que damos maior participação empresários em empreendimentos públicos é a dizer estamos fazendo uma ou logrando uma fórmula para recomponer para estabilizar teníamos as duas refinerias de petróleo paradas neste momento já temos uma plenamente funcionando e a outra vai em processo de reparação assim que vamos pouco a pouco o coronavírus o covid já em janeiro o presidente maduro nos convocou eu viajé a China em janeiro do ano 2020 quando regressé o presidente nos convocou que está acontecendo que virus é este que características tem e inmediatamente se começou a trabalhar em fevereiro se organiza a comissão presidencial de luta contra o coronavirus está a vicepresidenta ao frente o ministro de saúde os jefes militares os ministros de interior e justicia a parte de saúde de Cuba que está em Venezuela também incorporada o concejo científico nacional se tomaron medidas tempranas de confinamento de cuarentena uso de de la mascarilla los tratamientos los protocolos sanitarios que tipo de antivirales se utilizan que tipo de tratamientos se envía si la enfermedad es grave o es moderada o es leve y son tratamientos gratuitos en toda Venezuela y gracias a eso estaba viendo los datos de ayer bueno es doloroso hasta el día de ayer han fallecido mil 116 venezolanos desde el mes de marzo pero Pablo eso es lo que muere en Brasil un dia 116 116 venezolanos han muerto o número de pessoas que morren por dia no Brasil si por eso entonces nosotros hemos logrado contener la pandemia durante la pandemia le pedimos financiamiento al Fondo Monetario Internacional dijo que no que no reconocía el gobierno de Maduro al Banco Interamericano de Desarrollo dijo que no que no reconocía el gobierno de Maduro al el Banco de Inglaterra que tiene 32 toneladas de oro venezolano le dijimos danos el oro que lo necesitamos para la pandemia dijeron que no le dijimos muy bien no nos de oro a nosotros dáselo a la ONU al PNUD el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y ellos compran las cosas para nosotros no quisieron y a pesar de todo eso con la solidaridad de China de Rusia de Cuba sobre todo de Cuba y sus médicos de Turquía y de otros amigos en el mundo hemos podido contener hasta hoy y ojalá que permanentemente la pandemia en Venezuela muy bien una red independiente por eso por eso que es importante que las personas se inscrevan en los nuestros canales eso que ustedes están escuchando aquí ustedes nunca van a escuchar en la red de Globo gente eso aquí no van a escuchar en la RBS no van a escuchar de narrativa para mostrar servicio para Trump él conseguió brigar con Irán el Brasil no problema con Irán el Brasil es un gran parceiro comercial del Brasil él resolveu votar la Organización Mundial del Comércio contra la Índia ahora a Índia no quer vender vacina para o Brasil o presidente los filhos los ministros tratan a China como enemigo ellos no conseguen ahora comprar insumos para producir vacinas quer dizer levar o Brasil para un isolamiento completo do punto de vista del cenario internacional y algunas cuestiones se tornaron bandeiras ideológicas ¿no? muy fortes para el gobierno el tema de la Venezuela es un tema trabajado ideologicamente de forma permanente para hacer o contraponto ¿no? então é muito importante que as pessoas aqui no Brasil elas tenham a oportunidade de ouvir a partir de vocês a realidade objetiva real de qual é a situação da Venezuela hoje como algumas pessoas escreveram aqui mas se é tão bom como vocês estão dizendo a Venezuela ¿por qué que muita gente veio para o Brasil? ¿no? alguém perguntou aqui eu vou responder mas o ministro pode responder muito melhor do que eu o bloqueio ele cria sim dificuldades de abastecimento que muitas vezes colocam as pessoas numa situação desesperadora agora o objetivo do bloqueio é esse o objetivo do bloqueio é disputar a consciência das pessoas retirando delas a condição de sobrevivência mas muita gente já voltou para a Venezuela inclusive depois de ter saído então a questão do bloqueio entender a questão do bloqueio aliás que foi feito de forma permanente contra a Cuba também achar que a situação da Venezuela seria aquela que ela é hoje se não existisse um bloqueio é não entender nada do que está acontecendo nessa geopolítica meu prezado ministro sim muito importante muito valioso este canal de comunicação com o povo do Brasil para que escuchen nossa versão nós talvez não temos a verdade absoluta não somos perfeitos porque somos seres humanos o presidente Maduro tem um governo de seres humanos temos tomado decisões muito positivas para o povo outras decisões que não não foram sido mas não porque não queramos nosso povo ou porque temos interesses corporativos ou porque há uma burguesia que nos ordena não se não sempre com a melhor vontade tomamos decisões temos uma economia muito perturbada temos tratado de ir tomando políticas algumas dão resultado outras não outras simplesmente são realidades o uso do dólar no foi uma política do Estado do governo foi uma realidade que se impusou o povo venezuelano começou a usar o dólar e consequência o governo reconheceu essa realidade e o permite para o comercio e dado bons resultados aunque não é ideal não é o que queremos queremos fortalecer nossa moneda mas em um bloqueio isso é uma válvula de escape muito importante efetivamente mira há um livro que escreveu um senhor de Estados Unidos que se chama Richard Nephew Richard Nephew era o assessor principal do governo de Barack Obama e Joe Biden em materia de sanciones contra Irã o livro se chama O arte de as sanciones The art of sanctions e vocês podem ler ali qual é o objetivo de as sanciones ele o diz claramente causar dolor no país onde são aplicadas dolor no povo que haja carencia que haja dificuldades que não sirvan os serviços públicos que não não há ingresso nacional para subsidiar para pagar os salários e ante uma situação de desesperação a imigração a gente se vai a outros países vecinos Venezuela vem, Paulo de ter o salário mínimo mais alto de América Latina no ano 2010 2011 agora temos o mais baixo de América Latina é mais baixo que no Brasil é mais baixo que no Colombia por suposto que há venezolanos que ante essa situação buscam um futuro melhor fora de Venezuela é essa a intenção do bloqueio e depois ele diz o senhor nephew diz que o povo não vai soportar mais e se vai revelar contra o governo e quando o governo vea isso vai a ceder se vai a rendir e se vai entregar aos Estados Unidos e vai fazer o que Estados Unidos querem isso não vai acontecer nem com o povo venezuelano nem com o governo bolivariano assim que por isso é que han fracasado e fracassam e fracassam e fracassou Bolsonaro e fracassou Trump e Pompeo e Duque e Piñera todos estão equivocados quando se referem a Venezuela estão muito equivocados não conhecem este povo não conhecem a revolução bolivariana ojalá que vocês que vocês coloquem para nós a hashtag obrigado Venezuela quem não está inscrito aí no nosso canal se inscreva acho que eu vou convidar o ministro para vir mais seguindo conversar conosco aqui para aumentar nossa audiência aqui e muita gente que quer conhecer o senhor e o senhor fala português melhor do que nós não fica fácil de entender o senhor o negócio engraçado que o Brasil não quer comprar nada da Venezuela mas os times brasileiros estão cheios de jogadores venezuelanos agora os times brasileiros estão cheios de jogadores venezuelanos agora o Santos está na final da Libertadores com o Soteudo que está arrebentando o Atlético Mineiro também então a Venezuela e esse episódio de ontem ministro gerou um sentimento de solidariedade de gratidão do povo brasileiro com a Venezuela que talvez o senhor não tenha ainda dimensão a quantidade de postagens que eu estou eu não estou colocando aqui os comentários para não atrapalhar o nosso raciocínio mas a quantidade de pessoas que está se manifestando em solidariedade a Venezuela em agradecimento a Venezuela querendo saber mais sobre a Venezuela as pessoas precisam ter informação alguém me perguntou aqui até pronto por falar existem órgãos de imprensa da oposição a imprensa a oposição tem acesso eu sei a resposta mas tem jornal de oposição tem espaço na televisão a oposição a oposição existe funciona na Venezuela explica para eles isso aí ministro como é que funciona porque o que eu mais vi foi jornal e canal de televisão de oposição na Venezuela é que há muita mentira muita confusão sobre a Venezuela a sido uma guerra a guerra econômica o bloqueio também é uma guerra mediática política comunicacional contra a Venezuela bom moral ao presidente Maduro ao vicepresidente de economia Tarek Elayzami ao ministro da defesa tem um juízo nos Estados Unidos porque segundo alguns juízes dos Estados Unidos e eles são os capos de um cartel de droga colombiana eles nosso presidente é um capo de um cartel de droga que quer inundar os Estados Unidos de cocaína ou seja agora se é visto semejante loucura en Venezuela não se produce droga não há sembradilho não há cultivo de coca aunque estamos ao lado do país que mais produz cocaína no mundo inteiro mas é a loucura agora na Venezuela há uma oposição ou algumas oposições que têm muitos problemas entre elas entre as oposições uma oposição que responde a Donald Trump e as corporações e as empresas dos Estados Unidos outra oposição que responde a outras corporações e outra oposição que responde a Venezuela que são gente decente que têm um projeto liberal que não goste do socialismo que não goste do governo mas que não vão enfrentar a buscar uma guerra a buscar uma invasão a pedir sanciones então ali temos uma gama diversa oposição a maioria dos canais de televisão em Venezuela são privados a maioria das emissoras de radio mas quando te digo a maioria é o 70% ou mais a maioria dos jornados de os periódicos são privados e cada um tem sua linha editorial os canais de televisão com mais sintonia em Venezuela são privados inclusive de gente que é de oposição como Benevisão que é a que mais sintonia tem é o senhor Gustavo Cisnero que sempre foi um opositor e foi financiado os planos até violentos da oposição em alguns momentos assim que bom este é um país plural um país onde todos podemos estar e não é o que se diz fora que dizem que é uma dictadura que é uma tirania que é uma narcotirania que o presidente Maduro come niños bebês crianças para a cena na noite mas tudo isso é mentira como você disse não somos perfeitos nem queremos ser seguro cometemos errores e muitos mas somos um governo que ama seu povo e que ama os povos do mundo muito bem ministro não sei se o senhor quer abordar alguma outra questão eu já abusei demais do seu seu tempo né mas a audiência está excelente tem muita gente ligada com o nome o que eu mais leio aqui ministro são as pessoas dizendo que elas nunca tinham ouvido falar algumas coisas que elas estão ouvindo de parte do senhor hoje né então essas pessoas muito muito olha aqui por exemplo o diplomata muito preparado para as relações internacionais parabéns ministro obrigado ministro obrigado pelas explicações pelas informações eu acho que a gente tem que pensar uma maneira de manter um canal mais regular até mesmo para quando sai alguma notícia de mais fôlego a gente ter uma pronta resposta no Brasil tem muitos dirigentes políticos sindicais que estão aqui conosco agora eu tenho certeza que muitas das coisas que o senhor está dizendo olha as pessoas dizendo eu estou surpresa com o que eu estou ouvindo a Vânia está dizendo aqui muitas pessoas precisam destas informações até mesmo para responder o que eles leem todos os dias na mídia tradicional o que eles ouvem todos os dias se a gente não der argumento fica difícil saber se as pessoas poderem nos defender não é ministro? sim sim deputado sem lugar a dúvida há uma guerra muito forte um cerco mediático sobre Venezuela contra Venezuela na prensa de Bogotá na prensa de Miami na prensa de Madrid na prensa de Brasilia do Rio bom vão todas contra quando digo na prensa são todos os medios de comunicação redes sociais agora é verdade tem razão e asumimos como uma debilidade que não temos nós encontrado as vías para transmitir nossa versão o que nós creemos que é a verdade eu me pongo à disposição a serviço de qualquer meio de comunicação de Brasil sobre todo se são alternativos para poder conversar com vocês e não só eu aí estão outros ministros outros líderes sociais outros líderes da revolução vice-ministros gente jovem muito preparada que podem dizerles o que vivimos o que desfrutamos o que sofremos na Venezuela e quais são nossas virtudes quais são nossos problemas quais são nossos defeitos temos problemas como tem qualquer país do mundo temos virtudes como tem qualquer país do mundo mas essa Venezuela gris essa Venezuela violenta essa Venezuela de hambre de dictadura de tiranía de perseguição não existe isso não existe se foram muitos migrantes talvez mais de um milhão de venezuelanos se foram de Venezuela quantos de eles foram perseguidos ninguno quizá um amigo de Guaidó qualquer um porque tinha sido um delincuente em venezuela não porque seja um perseguido político mas porque é um delincuente mas na prensa internacional dizem que há 5 milhões de refugiados venezolanos no mundo que foram fugindo da ditadura mentira é mentira pregúntem a eles quem os persiga em venezuela assim que bueno paulo para com toda nossa disposição vamos romper o cerco sobretudo com o nosso irmão pueblo do brasil que o queremos que o amamos como o de colômbia como o do caribe como o de guiana nossos vecinos que temos que garantizar que nossos vecinos ao menos sepan a verdade do que ocorre em venezuela muito obrigado ministro eu vou ficar aqui mais uns minutos para agradecer para o pessoal mas eu quero mais uma vez dizer para o senhor que foi uma audiência incrível mandou um abraço para o senhor aqui José Dirceu mandou saudações e agradecimento né presidente Lula está voltando hoje de Cuba também foi uma manifestação muito bonita de agradecimento né a solidariedade do povo venezuelano eu vi várias manifestações do Brasil de personalidades de 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 tomados assim desse sentimento inclusive de emoção né foi um momento muito emocionante a chegada dos caminhões ontem ministro foi um momento muito forte né eu estava conversando direto com Alberto Castellar eu estava junto com o Fred Meregote nós estávamos monitorando quando os caminhões passaram por presidente Figueiredo eu postei um vídeo dos caminhões passando por presidente Figueiredo aquele vídeo na hora explodiu né era parecia o pessoal esperando um gol acontecer a torcida brasileira a hora que chegou o caminhão foi uma festa né toda essa pandemia uma comemoração realmente muito emocionante viu ministro bom muito honrado Paulo para nós também foi muito emocionante ver a emoção do povo de Manaus e da Amazona receber o oxígeno como te disse ojalá que podamos lograr um nível de relação em que isso seja natural seja normal que chegue oxígeno venezolano ou por exemplo a electricidade a Boa Vista a Roraima Venezuela produz a electricidade no sul enviava muito barato muito barato a electricidade a Boa Vista mas depois do apagão em Venezuela não podíamos recuperar há uma deuda uma débita da empresa de electricidade de Brasil com Venezuela elas não a querem pagar tampouco nós podemos arreglar a electricidade que necessita o nosso povo mas nós quisiéramos que a electricidade do Guri em Venezuela no estado de Bolívar chegue a Boa Vista e lhe dê aos hospitais às escolas às famílias e que não tenham que gastar dólares e reais em caminhões de gas de gasoil para poder alimentar umas plantas termoeléctricas quando tínen a electricidade limpia a electricidade hidroeléctrica de Venezuela e um tendido eléctrico que se fez durante o governo de Fernando Henrique Cardoso de Rafael Caldera de Hugo Chávez e de Lula Nacilo então é natural nossa união é natural e temos que fortalecerla não podemos darnos a espalda não podemos alejarnos porque nossos povos nos exigen que estemos unidos para resolver seus problemas assim que mais além do agradecimento vão ir mais caminhões como oxígeno ao Brasil e quero que virem a electricidade e que vengan produtos do Brasil e partes e peças para os veículos do Brasil e comida do Brasil e que tenhamos um comercio dinâmico uma relação produtiva dinâmica isso é o que nossos povos nos exigen nossos povos não votaram por presidente Maduro e por Jair Bolsonaro para que pelearam com o outro país eles não votaram por Bolsonaro para que tiveram uma guerra com Venezuela votaram por Bolsonaro para que tiveram boas relações com o mundo inteiro que é a idiosincrasia do povo brasileiro muito obrigado meu amigo essa camiseta aqui é para o senhor para mim sim e é do Instituto Simão Rodrigues ó essa camiseta está guardada aqui para que a gente possa se encontrar se eu for aí levar para o senhor o senhor me espera com uma arepa aí bem-vindo bem-vindo quando quiera trai-me minha franela minha camisa está aqui está guardada e está todo mundo pedindo a camiseta agora mostrei essa camiseta que eu criei um problema para mim agora ministro um grande abraço para o senhor muito obrigado em breve a gente se encontra novamente um abraço ministro obrigado obrigado Paulo que viva Brasil que viva Venezuela olha aí gente que live sensacional rapaz que oportunidade a gente teve aqui de conversar com o ministro da Venezuela ministro Jorge Reaza fala um português perfeito e prestigiando aqui a rede da resistência quero agradecer a vocês aqui pelo grande público aqui que esteve conosco uma aula como disse a Vânia uma aula de solidariedade uma aula uma aula também de relações internacionais quem ainda não curtiu pode curtir quem não compartilhar pode compartilhar porque se nós não divulgarmos essa live gente não vão ser os nossos adversários que vão divulgar pelo contrário eles vão ficar bem louco a nossa live estou colocando aí o link para o youtube nós vamos criar um grupo agora vamos fazer o primeiro encontro desse grupo no próximo final de semana pessoal que não é membro ainda do grupo do nosso youtube aproveite está aí o link à disposição de vocês nós queremos fazer formação queremos fazer reuniões de trabalho podemos até fazer uma sobre a Venezuela eu acho para aprofundar essa conversa nos próximos dias e eu Antônio tem alguma música para botar está no ponto aí bota alguma música para nós Antônio do Lula e senão nós vamos ter que concluir a nossa olha aí o Antônio estava ligado coloca o Lula aí Antônio bota bem alto essa música meu querido Brasil o que fizeram com você estou sofrendo tanto por te ver assim e por todo canto choro é um lamento de um coração que grita em sofrimento essa tristeza meu povo vai ter fim olha lá aquela estrela que tentaram apagar não se apaga não se rende é o brilho dos olhos da gente olha ela lá olha lá como uma ideia ninguém pode aprisionar um sonho cada vez mais livre acesa a esperança na vida olha o Lula chama chama que o povo quer chama chama que o homem dá jeito chama que o povo é no lá os braços do povo chama chama que o povo quer chama chama que o homem dá jeito é o Brasil feliz de novo os poderosos podem matar uma duas ou três mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera chama que o povo quer chama que o homem dá jeito chama que a voz é um lá os versos do povo chama que o povo quer chama muito legal que acompanharam a nossa live tiver um documentário aí Antônio quer continuar de botar o documentário bota o documentário pra nós um documentário de sete minutos sobre o dia da tentativa né da invasão da embaixada da Venezuela coloca ele aí em tela em tela Antônio por favor e no final pode concluir a live Viva Venezuela viva o povo viva a revolução bolivariana Venezuela foi o único país em América Latina onde o neoliberalismo começou a receber as descargas do povo foi o único país onde o povo saiu a defender a vida e a dignidade o único país onde tem um projeto alternativo em marcha chávez no se acabará porque chávez já não sou eu chávez está nas calles e se hizo pueblo e se hizo esência nacional mais que sentimento corpo nacional alma nacional e arma nacional para seguir dando a batalla por Venezuela por um pouco eu estaria aqui assumindo minha responsabilidade com coragem com o coragem que nos ensinou o gigante de acero Hugo Chávez dizendo que temos perdido tem que entregar a luta continua vamos a la calle pueblo de Venezuela dizer que que é uma dictadura quando temos um país de liberdade de pensamento de acción um país que elege com o voto permanente assim que ao mundo digo respeito 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 comprometidos com Venezuela sou o presidente da República Bolivariana de Venezuela o dia de hoje uma turma de pessoas de milhas de paisadas do nosso governo entraram arbitrariamente dentro das nossas instalações é uma situação completamente indignante porque eles não tiveram nenhuma autorização para entrar na embaixada foi de fato uma invasão tentando à força retirar as pessoas que ocupam esse espaço e desrespeitando completamente a autoridade do Fred que é o representante do governo venezuelano que toma conta aqui da embaixada claramente esse episódio foi planejado para ocorrer durante os brinques algumas pessoas que se autorrevidicam representantes do governo Guaidó que alegam ter respaldo do governo brasileiro do governo Bolsonaro depois de algumas horas quando o governo Bolsonaro se sentiu muito pressionado diante dessa irregularidade afinal de contas está acontecendo BRICS aqui em Brasília nesse exato momento ele declarou que considerava essa invasão ilegal ilegítima e que respeitava todos os tratados diplomáticos internacionais as quais o Brasil é signatário só que tantas autoridades policiais presentes quanto o representante de Itamaraty estão ignorando completamente essa resolução do governo brasileiro vai expulsar os outros vai deixar não sei quem entrar a gente não vai discutir nada disso enquanto não tiver instruções quando não tiver instruções nada vai acontecer com isso essa é uma realidade se o senhor não está esperando uma instrução para tomar a decisão ou ter alguma instrução para entrar a lei não teriam feito o que fizeram se eles não tivessem o respaldo do Bolsonaro do Itamaraty dos filhos do Bolsonaro eles estavam atuando de forma conjunta com a orientação dos Estados Unidos a nossa resistência não foi contra simplesmente a turma do Guaidó foi uma resposta ao Bolsonaro aos Estados Unidos e a todos aqueles que tentaram pela força impor a sua vontade e foram derrotados pela nossa luta pela nossa coragem pela nossa determinação e pela nossa ousadia o portão de solidariedade e proteção frente à Embajada de Venezuela e o dia de hoje foi assediada a nossa Embajada e os cidadãos irregulares irrompieron no território sagrado venezuelano e se encontram dentro de nossas instalações me encontro aqui com o general Barroso amigo militar venezuelano com o deputado Pablo Pimenta do PT representante da Câmara de Diputados do Brasil e queremos deixar préstamos com o embajador Claudio também do PSOR e queremos deixar constancia que nós estamos irrestintamente em pé e em respaldo do governo legítimamente constituído do presidente Nicolás Maduro Moro autorizado por sua bolsa autorizado que é o que me estás dizendo que é o que se nos foi que nos autorizamos o que me está dito que não nos pode retirar de as instalaciones de nós e desde que se garante de nossa da Seguridade e entre esses cidadãos que eu não sei quem são estén dentro de nosso território nós estamos em uma situação de vulnerabilidade nossos filhos estão em uma situação de vulnerabilidade nossos enfermos que podem estar em uma riqueza de escorrer oi a que tuve através de um carro na única dia de acesso e de salida de nossa embajada então me vai dizer a mim hoje aqui em território venezuelano que eles têm direito de fazer esse tipo de atropello contra nossa instalación e contra nossos comunais então eu aproveito para denunciar falar com eles alguns os brasileiros não falam para não se identificarem e mesmo os venezuelanos não sabem a menor ideia do que estão fazendo são claramente pessoas que foram contratadas estão saindo estão saindo estão saindo escoltados pelas portas pela porta dos fundos falar do que foi a segurança firmeza equilíbrio com que Fred orientou as ações de resistência dentro da embaixada em primeiro lugar não só ele mas todos aqueles que estavam lá dizendo um não a essa invasão covarde estamos aqui com o Fred nosso legítimo hoje embaixador popular do povo estamos juntos estamos juntos obrigado por todos um povo unido jamais será vencido que viva a revolução que viva